Coleção Inverno aqui na Lepanus, ó, tem de tudo e pra todas as idades, né Lê? É isso aí, Rê, aqui você vai encontrar as melhores marcas desde o tamanho 2 ao 16 e temos também até o Extra G. Gente, ó, tem moletom, tem toca, tem tudo, tem acessórios como relógios. Relógios, hang loose com um ano de garantia, show de bola. O Gui tá usando um pouquinho de tudo, olha só. O Gui tá com moletom de cima, bermuda kick silver, um relógio shark e um tênis free day, show de bola. Por falar em tênis, vamos falar de tênis porque chegou um montão de coisa, né Lê? Isso aí, Rê, uma grande variedade de tênis como os kick silver, os free day, temos também os rocks, um mais top que o outro, dê uma olhada aí. Gente, então ó, pra você se aquecer nesse inverno tem que vir pra Lepanus pra aproveitar porque tem as melhores marcas, tudo com preço joia pra você, pra ficar bem bonitão nesse inverno, né Lê? É isso aí, estamos na rua Ipiranga, 575 Centro, telefone 3374-4012. Gente, então se você quer ficar bem legal, quer dar um presente bacana, bem quentinho assim e bem no estilo, é Lepanus. Lepanus, venha.